Sim, ouvintes! Noite de estrelas, astros e estrelas que brilham no firmamento da Rádio Nacional. Os melhores artistas do Brasil, desfilando para os melhores ouvintes do mundo. E aqui está o simpático animador deste programa, Paulo Gracindo! Creio que teremos hoje um grande programa, pois começaremos chamando a estrela dessa noite, Emilinha Borba! Dizem que o samba nasceu lá no Morro, outros dizem que o samba nasceu na Bahia, eu digo que não! Não, 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 não! E a Rádio Nacional do Rio de Janeiro era o olímpico da classe artista. Realmente era algo muito interessante de observar como a gravação era feita e a captação de todo aquele tempo que tinha para poder fazer os espetáculos, misturando música, misturando shows de comédia. O nome para o Zéquio? Rui! Nome? Só? Rei! Nome legítimo? Domingos? Ah, domingo e feriado! Comigo agora é assim, a escola no corpo pra mulher grudar em mim, não sei o que é que eu tenho, eu ando na... Vem cá, vem cá, brotinho, eu vou te dar uma aula de amor. Vem cá, vem cá, vem cá, brotinho... E a Rádio Nacional mandava esses artistas para o Brasil inteiro, para shows, enfim, era uma magia a Rádio Nacional. Ela, na minha vida, sempre ela, eu não sigo o meu caminho, eu sigo o caminho dela. Pra quem não tem onde ir, qualquer caminho a caminho, que às vezes fico sozinho, procuro em voo a encontrar. Nas minhas noites escuras... Ítilo... Tchau, gente...